Vamos para os dois minutos finais do primeiro assalto. Tentou uma esquerda, engancho, puxa a Tito, Popó faz a defesa, se esquiva bem. Bem postado no ringue, no centro do ringue, Popó. Vai se esquivando, vai mexendo o tronco, atira a direita, curva a esquerda, para demolir o mexicano, para acabar com a luta. Um golpe espetacular de Celino Popó. Sensacional.